A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, PRODUTOS e SERVICOS Acompanhe aí com a tia Leitura, tá bom? A tia Raleia de Carnava, para você acompanhar a gente com a tia aí Vamos lá? Em todos os lugares, há trânsito de pessoas, veículos, serviços e mercadorias É por meio dessa circulação que as áreas urbanas e rurais estabelecem relações comerciais entre si Em geral, é a área rural que fornece produtos do extrativismo, da agricultura e da pecuária Já a área urbana, normalmente, fornece produtos da indústria e do comércio Tudo começa lá na área rural, né? Tudo começa lá no setor primário, lembra que nós falamos sobre isso? No extrativismo, né? Entre a agricultura, entre a pecuária, entre a pesca E aí, continuando, a circulação acontece da seguinte forma, olha só Como é que isso acontece? Os recursos para fabricar e comercializar um produto na área urbana São extraídos, criados, cultivados ou produzidos pelo extrativismo Que está lá no setor primário, lembra? Pela agricultura ou pela pecuária Esses recursos são enviados para a indústria Que os transforma em produtos para serem vendidos no comércio Que os transformam para serem comercializados, né? Passa pelas indústrias, igual a gente pega Quem compra aí, tomou um letinho de caixinha Vai lá na fazenda, né? Tira o leitinho da vaga Leva para uma indústria que vai processar aquele leite Que vai colocar ele na caixinha Que vai trazer para o comércio para ser vendido, para ser comercializado Por exemplo, olha só A área rural fornece leite Que é um produto da pecuária para as fábricas Olha aí o desenho Lá está as vaquinhas Então, ó Tira-se o leite da vaquinha Passa por um processo que coloca armazenamento, né? Lá na fazenda Que coloca no caminhão, né? Arco-lureado para isso Que leva para a indústria Olha só No segundo passo Nelas, o leite é industrializado Ou transformado em novos alimentos Que é o queijo, a manteiga, iogurte, né? Tudo isso ali é feito com leite Então, para que isso Para que se transforme Para que pire o iogurte, por exemplo Ele passa por uma transformação Ele vai para as empresas Vai para uma indústria Que lá ele é processado Tem todo um processo Que vai fazer com que ele se transforme em iogurte Em requeijão Para quem gosta de queijo, né? Aí, depois desse processo As fábricas se encarregam De encaminhar os produtos para o comércio Depois desse processo aí Que vem do lado da fazenda O leitinho passa pelas fábricas E vem o caminhão que leva Que leva para as indústrias, né? Que leva para ser comercializado Que vai para os comércios, né? Das regiões É por diferentes vias de trânsito Que ocorre a circulação De pessoas, produtos e serviços Então nós temos aí as vias As vias terrestres Que podem ser estradas Ferrovias, rodovias e etc Essas são as vias terrestres Onde nós passamos pelo chão Pela terra, pelo asfalto São vias terrestres Terra E aí temos as vias aquáticas Que podem ser rios Lagos, mares, navegáveis e etc Quando falamos de vias aquáticas Falamos de água E temos as vias aéreas Podem ser rodas, aviões, helicópteros, né? Que são as vias no ar Para cada uma dessas vias Há regras e sinalizações Que organizam o trânsito E todos devem estar atentos a elas Todos devem respeitar essas regras Para que tudo flua bem Para que tudo funcione bem, né? As pessoas devem saber as regras Que organizam o tráfego terrestre Para esse tipo de movimentação Existem os sinais de trânsito Que são convenções internacionais Ou seja, acordos de fluxo De veículos que obedecem a normas Por isso temos as sinalizações Para isso temos o sinal de trânsito Temos o semáforo Temos o semáforo para pedestre, né? Para isso, para quê? Para que cumpra-se regras Para que obedeçamos a sinalização Para que o trânsito flua Da melhor forma possível Aí temos aí Observe aí os desenhos Os semáforos são os aparelhos De sinalização urbana Rodoviária ou ferroviária Que orientam o tráfego Existem semáforos para os pedestres E para os veículos Em ambos O vermelho significa perigo Para O verde significa sinal aberto Pode passar O amarelo existe apenas No semáforo para veículos E significa atenção Espere, calma aí, né? Então temos três cores Que identificam isso aí Que é o vermelho Para ou ultrapassa Que tem problema Não vai Temos o verde Que quer dizer sinal aberto Que está tudo certo Mas ainda assim Crianças Nós precisamos Ficar abertas Mesmo estando no verde Infelizmente Existem pessoas Que não respeitam As vejeitantes Ainda assim Precisamos ficar alertas Precisamos estar atentos Está boate Mas o sinal está perfeito Posso ir Pode Beleza Está liberado O problema é que Às vezes tem aquelas pessoas Que não respeitam Mas então dá uma olhadinha Está tudo bem, ó Pode passar O Departamento Estadual de Trânsito Que é o DETRAN E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Que é o DUNIT São os órgãos responsáveis Por providenciar as placas de sinalização Que orientam veículos e pessoas Nas áreas urbanas, rurais e litorais As placas são variadas Para cada serviço ou situação Há cores e indicações determinadas Conheça algumas Vamos conhecer algumas placas? Olha só Placas de serviços auxiliares Para indicar alguns serviços Como pronto-socorro e restaurante Existem as placas de serviços ou auxiliares Essas são pintadas de azul, branco e preto Podendo apresentar também a cor vermelha Então sempre que você vê essas placas aí Azul, branco e preto Elas vão estar indicando que são placas de serviços auxiliares E aí nós temos, e algumas tem o vermelho Olha aí, quando você vê a placinha do pronto-socorro Tem um sinalzinho da cruz aí Que é o vermelho Então nós temos aí, ó Serviço mecânico Temos o pronto-socorro Temos uma placa que identifica aí, ó Um restaurante tem uma colher e um gato fruguzado E tem o que entra ele embaixo Então quer dizer, daqui a 500 metros Tem um restaurante Temos aí a placa de abastecimento Olha aí, temos uma marinha de ponte que passa a gasolina ali E tem o 500 embaixo Quer dizer o quê? Que daqui a 500 metros Tem um posto de gasolina Tem um local para abastecimento Aí tem um hotel Tem serviços telefônicos Então sempre que você vê esse tipo de placa Logo você vai identificar que são Placas de serviços auxiliares Elas são normalmente azul, preto e branco Ou azul, preto, branco e vermelho Ok? Então são os sinais que identificam Que ajudam na circulação de pessoas Na circulação de produtos, né? Que servem para a prestação de serviços E precisamos estar atentos a essas placas Precisamos estar atentos aos sinais de trânsito Precisamos obedecer as regras Sobedecer os sinais de trânsito Não ultrapassa no vermelho Só ultrapassa no verde Se tiver laranja e você perceber que dá para passar Beleza, passa Mas se tiver dúvida Não passa Quer dizer, diminui a velocidade Espera que já vai ficar vermelho Não precisa pressa Precisamos obedecer Quando obedecemos as regras As leis de trânsito A coisa funciona melhor Porque é um respeitando o outro É um dando a atenção para o outro Respeitando o espaço do outro Ok? E aí a tia vai deixar para vocês Como dever de casa Lá na página 72 do nosso livro Tia, mas ainda tem algumas coisas aí Tem, mas a gente vai fazendo por partes, tá? Então você vai fazer para a tia As questões 1 e 2 da página 72 Ok, crianças? Nos vemos na próxima aula, tá bom? Beijos!